Música Diretamente das comunidades do Rio de Janeiro Quer ver mulher gostosa? Eu tô naquele pique Leandre Abusada Agora eu vi crime Agora eu vi crime E eu? Agora eu vi crime E aí recebo com todo carinho Leandre Abusada rapaziada Segura o cheiro LH Ei Peixinho tamo junto sempre Antes de começar vamos começar do jeito certo E eu trouxe a tropa toda Pode vir a Júlia Abusada Pode vir a Jéssica Abusada Vamos começar a fazer bagunça na rola de funk Sabe o que? Vamos que vamos que vamos no agito Vamos que vamos que vamos no agito Quem tem amigo corno abre a boca e dá um grito Vamos que vamos que vamos no agito Eu não tô de bobeira Grita aí no bar e quem tem vicinho é fofoqueira Vamos que vamos que vamos no agito Olha só que coisa estranha Grita aí no bar e quem conhece uma piranha Vamos que vamos que vamos no agito Cheguei no sapatinho Grita aí pra mim quem conhece um viadinho E pode apontar Aponta Segura, segura, brega Amoral Conheceu um viadinho é mole Agora aponta pra aquele que gosta de comer um viadinho E canta assim ó Deu uma, deu duas, deu três, deu quatro, cinco horas da manhã Ele foi pra casa do... Uou Caraca, os moleque com... Caralho, os moleque Oi, caraca, os moleque MC Leandro Sabe o que eu tava reparando aqui hoje? O que? Que tem muito homem e pouca mulher Tá enganado, Leandro Sabe por que tem muito homem e pouca mulher? Por que, Leandro? Porque o lugar de mulher é em casa Na cozinha Esperando a voltada da roda de funk É ou não é? Uou A mulherada concorda com isso? Eu não ouvi Essas cinco que tá aqui na frente? A mulherada concorda com isso? Me desculpe, Bobô Me desculpe, Alexandre Nada contra vocês Mas eu tava ouvindo vocês cantando aqui De jogar a calcinha pra esplanar que comeu Como é que é isso? Não gostei muito disso Eu vim aqui na defesa da mulherada Valeu? Mulherada Leandro, antes de tudo Vamos ver quem tá mandando nessa porra aqui hoje? Você ainda tem certeza? Você ainda tem dúvida? Eu tenho certeza que quem tá mandando aqui hoje São os homens Não, pode começar Vou te dar essa moral Vamos? Vamos Música nova do Leandas Abusada, rapaziada Vou ensinar pra vocês que é assim, ó Passei um tempo pesquisando E cheguei a uma conclusão Mulher gosta de dinheiro E gosta de ostentação O Leandas Abusada tem tudo que ela gosta Vem que tem dinheiro Vem... Vem que tem dinheiro Tirei a tua dúvida Isso daí Então, mulherada São dois tipos de homens que as mulheres têm que ter Um é pra bancar E o outro é pra... Um é pra bancar Sabe por quê, mulher? Sabe por quê, Leandro? Mulher esperta é assim Tem que dar pra receber É um pra bancar É um pra bancar É tudo ao vivo na hora de funk Lançamento de música nova! Rapaziada, pode ir cantando junto comigo, hein? É muita bunda hoje aqui, hein? São dois tipos de homens que as mulheres têm que ter Ai, vai aí, seu otário Vem alto, vai! Um é pra bancar E o outro é pra... É o ritmo da roda de funk, hein? Rapaziada, canta comigo agora sim, ó E mostra pra ela quem que tá mandando aqui hoje Dani, aprende como se faz Passei um tempo pesquisando E cheguei a uma conclusão Mulher gosta de dinheiro E gosta de ostentação O Leandres, abusada, tem tudo que ela gosta Vem que tem dinheiro! Vem que tem dinheiro! Mulher esperta é assim Tem que dar pra receber É um pra bancar É um pra bancar É um pra bancar É um pra bancar O tipo de homem que as mulheres têm que ter Um é pra bancar Rapaziada, volta pra F agora, hein Passei um tempo pesquisando E cheguei a uma conclusão Mulher gosta de dinheiro E gosta de ostentação Os amigos aqui da roda Tem tudo que ela gosta Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Mulher esperta é assim Tem que dar pra receber É um pra bancar É um pra bancar Aí, seu otário Que as mulheres tem que ter É um pra bancar É um pra bancar Segura, J. Braga Viu, né, Leandro? Tá aprovada a música nova? Tá aprovada? De novo, de novo Rapaziada, só pra deixar Só pra deixar ela estonteada Tá fazendo cara feia por quê? Eu tô olhando tua palhaçada Mulherada São dois tipos de homens Que as mulheres tem que ter Um é pra bancar Um é pra bancar E a mulherada que não depende De homem pra porra nenhuma Só aquela mulherada Que gosta de ferver gostoso Vem, DJ Você repara que eu não falei Fazer amor Eu não falei amar Eu não falei fazer minha conheca Como é que é? Eu falei ferver Ao vivo na roda de fã Que é assim, ó Ferver Quer ferver? Quer ferver? Quer ferver? Quer fuder? Ferver Só quem vai Vai chamar gostosinho Agora sim, ó Eu quero ouvir vocês, ó E aí? Gostou? Vambora? Partiu Quatro com quatro Dá oito menos três Sobra cinco Eu e os amigos Mas eu não quero ferver Com um de cada vez Eu quero ferver Com todos ao mesmo tempo Eu quero ficar fervendo Até semana que vem Eu quero ferver Com os meninos da roda de fã Vamos se juntar geral e tacar 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 Vamos, vamos se juntar geral e tacar Taca, pum, com essa novia 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 É tudo ao vivo, hein? É lembrar, é viver Então, se sem braga Taca, pum, com essa novia Chegou aquele momento Que vai todo mundo levantar a mão pro ar Chegou aquele momento Que é proibido parar de dançar Chegou aquele momento Que eu vou espraguejar Quem não sai do chão São sete anos sem trançar Geraldo com a mãozinha pro alto E aí você fez E aí É pechinho Pula, sai do chão Esse é o ritmo da Rande Freight DJ Braga É assim ó Brasil Se é desse jeito que tu gosta Senta mulher vai Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta É tudo contigo Danizinha Tremendo, tremendo Balanço o bumbum e rebolo gostoso Pra você de costas Icara, Icara Icara, Icara Tremendo, tremendo, balanço o bumbum e rebolo gostoso Pra você de costas Icara, Icara Quero ver você sentar Se é desse jeito que tu gosta Icara, Icara Icara, Icara Icara, Icara Se é desse jeito que tu gosta Icara, Icara Icara, Icara Icara, Icara Icara, Icara Passei um tempo pesquisando E cheguei a uma conclusão Mulher gosta de dinheiro E gosta de ostentação Os amigas aqui da roda Tem tudo que ela gosta Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro São dois tipos de homem que as mulheres tem que ter Um é pra bancar É um pra bancar É um pra bancar Mulher esperta é assim Tem que dar pra receber É um pra bancar É um pra bancar É roda de funk, é tudo ao vivo Muito obrigado pela moral A gente tava nessa dívida, né? Agora tá a tropa completa Começando aqui, ó Quem gostou da Júlia aí, faz barulho Tá fraco Quem gostou da nova abusada, faz barulho Quem gostou da Jéssica, faz barulho A MC Dana já é E ela tá me chamando de velha, porra Sacanagem, tá vendo aí? Dani Dani Vai É isso aí, aí Aí, tá vendo aí? Pô, na moral Eu tô te vendo com 193 anos Caralho, vocês gostam de me arrasar, né? Sacanagem, aí E aí E aí E aí